Olha, além de muita festa e diversão, o Carnaval também é uma época em que alguns cuidados devem ser tomados. Quem vai contar pra gente quais são esses cuidados é o Lucas Piccolo de volta aqui no Primeiro Impacto Interior. Lucas? Sandro, hoje é sexta-feira o Carnaval pra muitas pessoas já começou, muita gente já não pensa em outra coisa, vai curtir aí durante o final de semana e também no início da próxima semana. Mas é muito importante ficar atento também na saúde, porque comemorar ali de forma, tomando atitudes erradas, pode causar problemas sérios aí durante esse feriado de Carnaval. Nós estamos aqui com o doutor Filipe Fornari, ele que vai nos dar todos os detalhes dessas orientações, né doutor? Muito importante porque o Carnaval se comemorar de maneira acessível ali sem pensar na saúde pode causar muitos problemas, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Exatamente, sexta-feira de Carnaval, verão, calor e aglomeração. Sinais propícios pra quem não se cuida, ter uma desidratação, ter uma insolação. Então quais são os cuidados que nós devemos ter, Lucas? Principalmente pra você que exagera. Sempre tem que sair de casa usando protetor solar, isso aí é indispensável, tem que carregar no bolso, na bolsa, protetor solar e reaplicar. Porque agora no verão, no calor intenso, as pessoas transpiram mais, ainda mais em ambientes mais aglomerados e com o consumo maior de bebidas alcoólicas, energéticos, ricos em açúcares, acaba desidratando o corpo. Se a pessoa não faz e esquece de hidratar. Então o que nós recomendamos? A cada três latinhas de cerveja, três copos de cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica, você consuma 500 ml de água. Isso já vai te dar uma alegria ali que você vai ficar mais tranquilo. Sempre reaplicar, principalmente se você transpira muito, reaplicar o protetor de uma em uma hora, duas em duas horas. Quais os outros cuidados? Nesses momentos também a gente acaba comendo comidas mais gordurosas, fast foods, que a gente não quer perder tempo, quer ficar no bloco brincando ali. E acaba comendo essas comidas em gordurosas, que também vão ser prejudiciais à saúde. E quais as consequências dessa pessoa que exagera, Lucas, nesse consumo de bebida alcoólica e não se hidrata? Pode levar à desidratação. Então a desidratação mais severa pode causar com coma alcoólico. E o que vem a ser isso aí? A pessoa começa a ter uma fadiga, uma canseira, começa a ter tonturas e até desmaiar. Nesses casos tem que ligar para o resgate urgente, ligar para o bombeiro, ligar para a USA, no SAMU. E tem que ter um atendimento médico de qualidade, senão a pessoa pode vir até a óbito. E caso a pessoa já comece a sentir algum sintoma de tontura, alguma dor, por exemplo, já tem que paralisar essa festa toda? Com certeza. Ir para um ambiente mais tranquilo, um ambiente que esteja mais arejado, em sombra, hidratar cada vez mais, ficar mais tranquilinha ali. Comer comidas leves, sempre ir com roupas mais claras, roupas leves também, para você não transpirar além do necessário. Estamos no verão, doutor, tem a questão da insolação também, que é algo muitas vezes ignorado. Ali durante a festa, esse problema de insolação também pode trazer problema? É, se a pessoa está lá correndo, brincando e não passa o protetor solar exposta diretamente ao sol por 3, 4 horas, esse risco vem sim a acontecer. A pessoa também vai começar a ter tontura, ficar com fraqueza, desmaios. E nas crianças, o risco, além dessa insolação, aumenta de 2 a 3 vezes para câncer de pele no futuro. Obrigado pelas informações, doutor. Está aí então as orientações aqui do médico Felipe Fornari falando ao vivo com a gente sobre esses cuidados nesse período de carnaval. Tá certo, e o pessoal que vai para a fuia também, cuidado, sexo seguro, hein gente? Ó, não se esqueça de levar preservativo. É importante a gente trazer essa orientação porque tem muitas doenças sexualmente transmissíveis também. É uma festa aí com toda a responsabilidade. Obrigado, Lucas!